A Prefeitura de Vitória vai lançar um novo edital para concurso público, abrangendo diversas áreas e carreiras de administração, economia, estatística, engenharia, direito, entre outros. Haverá vagas para a Procuradoria Geral do município de Vitória, uma oportunidade muito aguardada pelos profissionais da área. O novo concurso público será para os cargos de analista em gestão pública, auditor de controle interno e procurador municipal. A instituição contratada para a realização do concurso é a Fundação Getúlio Vargas. Para os cargos de analista em gestão pública e auditor de controle interno, o requisito para o provimento é ensino superior nas áreas de administração, contabilidade, direito, economia, estatística e engenharia civil. O valor inicial do subsídio é de R$ 5.566,00 para a jornada de 40 horas. Para o cargo de procurador municipal, o requisito é formação em direito regularmente inscrito na OAB, com experiência profissional e no mínimo 3 anos de advocacia efetiva, comprovada com 5 atos privativos por ano. O valor inicial do subsídio é de R$ 21.914,07 para a jornada de 40 horas, dedicação exclusiva. O valor inicial do subsídio é R$ 21.914,09 para a jornada de 30 horas, entradiane.